bom então salve pessoal começando mais uma live aí no portal do japão como eu sempre faço né eu estou fazendo essa live aqui é porque vai ter o matsuri de makinohara e eu costumo sempre tá divulgando né pessoal esse aqui é o díndia de makinohara e vai ter uma serezinho top né vamos ver como vai tá sendo os dias tá numa das placas ali que eu vou estar mostrando pra vocês depois e é isso aí eu tô um pouquinho melhor eu não estou ainda super bem mas tá bom eu vou mostrar para vocês as placas dos dias e provavelmente vai tá show de bola e é isso né pessoal e aí como é que você está e de boa nas naves caramba tá aqui a plaquinha pessoal então é isso aí ó que mês 11 dia 3 começa o matsuri vai fazer dia dia 3 dia 4 e dia 5 dia 3 o matsuri vai das 3 às 9 dia 4 das 3 às 9 dia 5 das 3 às 9 né essas ruas aqui que eles estão falando ó não dá pra passar com os carros essa é a 150 e a 150 dá pra passar com o carro então é isso e mais uma festinha top aí e dos díndia pessoal o díndia né por débate limpanda e aí ó e aí e aí e aí é isso bom então aqui o ô aí é uma que eugado E é isso, vai ter aqui a festinha, eu mesmo nunca entrei nesse díndia, que é o díndia de maquinohara, né se me perguntar sobre o díndia de maquinohara, eu também não sou tão perito no assunto, né, então aqui é o Hattori da díndia, que é o díndia de maquinohara, aqui tá a placa, né, explicando um pouco sobre as questões do díndia, né, mas eu não sou tão experto nesse díndia, então não dá pra mim falar pra vocês, né, mas é Hattori da díndia, né, que nem eu tava falando, e é um santuário que tá virado pro leste, né, pro leste, a entrada dele começa lá no outro lado, e vem de lá até aqui. Então é isso, né pessoal, top, provavelmente vai ser feito aqui, tudo, né, acredito que esse é o santuário principal, e eu fiz essa livezinha aqui, que às vezes, né, não é todo mundo que sabe, né, quando vai ter matsuri, aonde vai ter, como eu gosto de pesquisar bastante, então eu sei. pra quem quer se divertir, né, pra quem quer se divertir, o local é esse daqui, Hattori da díndia, maturizinho, top, pessoal, se tiver com um tempinho, passa aí, e é isso, dia dia 3, dia 4 e dia 5, tamo junto, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, e se eu tiver dia 3, no dia 4, no dia 5, a oportunidade, eu vou estar aparecendo aí pra estar fazendo umas liveszinha também. Então é isso aí, pessoal, tamo junto, e até o matsuri, valeu!